Para eu entender, existe um valor real que tu consegue analisar vendo os números de uma empresa e tu consegue mais ou menos ver, essa empresa devia estar valendo 20 reais, mas está valendo 13. Por que ela está valendo 13? Porque as pessoas não estudaram, porque as pessoas estão movidas por alguma emoção? Exato, pode ser várias coisas. Então a gente viu, eu acho que o coronavírus foi um bom exemplo disso. A gente viu várias empresas que não seriam impactadas pelo coronavírus, caindo 50% de preço. Não faz sentido nenhum. Setores que não foram afetados diretamente, caindo 50% de preço. Então, porra, você pega uma empresa que tem 100 anos, sei lá, Klabin, por exemplo, que faz papel e celulose. Uma empresa de 100 anos, em dois dias cai 50%, porra, por causa de uma pandemia que as pessoas vão continuar comprando papel, as pessoas vão estar em casa pedindo uma pizza porque não vão poder ir na pizzaria e aquela embalagem a Klabin faz também. As pessoas vão comprar no delivery, aquele papel de sacola lá, a Klabin faz também. Então, tem algumas distorções entre fundamento e preço que é onde você consegue fazer os melhores negócios. Normalmente, é no desespero dos outros que você consegue fazer os melhores negócios. A Covid foi uma... Obviamente, não falando sobre... Obviamente, pessoas morreram, isso é triste pra caralho, mas analisando de uma forma de fora, foi um bom momento pra analisar como o psicológico das pessoas funciona. Sim, cara. E eu acho que o investidor brasileiro deu um puta show na crise, velho. Mérito dos influenciadores bons, que não eu. E que sim, gente. Porque o que acontecia? Normalmente, quando vinha uma crise, o número de investidores diminuía. Então, no governo da Dilma, por exemplo, você saiu de mais de... Sei lá, tinha 800 mil... Eu não vou saber o número de cabeça. Mas tinha alguma coisa do tipo 800 mil investidores no começo do governo dela, no final tinha 500 mil investidores. Então, a Bolsa foi caindo e foi diminuindo o número de investidores. Nessa crise, em seis circuit breakers, né, que foram aquelas pauladas pra baixo na Bolsa, o número de investidores aumentou, porque tem maior educação financeira. Então, eu acredito que o investidor, ele tá com um mindset... Óbvio que tem gente que ainda continua fazendo maluquice, mas o investidor afegão médio, ele tá conseguindo sair muito bem, assim, na crise. Acho que ele tá com o mindset certo, velho. Mas aumentou o número de investidores e, ao mesmo tempo, quase tudo caiu pra caralho, né? Não existe... Qual é a relação aí? Não, não existe, mas existe a ideia de que o cara viu o preço caindo e comprou mais, né? Entrou mais gente, trouxe mais gente. Porque, normalmente, uma correlação positiva entre uma coisa e outra. Ou seja, quando um caía, o outro caía. Então, quando a Bolsa caía, o número de investidores caía. Não, o pessoal se assustava e saía fora. É, e nesse caso, quando a Bolsa caiu, aumentou-se o número de investidores. Ou seja, o cara entendeu que aquilo que ele tá comprando, nada mais é do que um pedaço de uma empresa que tá com desconto. O cara entendeu que uma empresa, comprar uma participação numa empresa, é tipo você comprar um tênis, cara. Você quer comprar um All Star, sei lá, custa R$300. Do nada, você vai lá e vê um por R$100, você quer comprar mais All Stars. Você pode comprar três com R$300. Então, não vai desistir de comprar. Tu não vai desistir. E a grande vantagem é que o All Star, tudo bem, você pode usar, ele tem alguma função pra você. Mas uma empresa, ela se reinventa. Então, mesmo que ela caia um, sei lá, dois terços do preço, ela pode se reinventar e voltar a valer o que valia. E você conseguiu fazer umas putas de umas barganhas, saca? Eu fui um dos caras que entrou no mercado de ações na pandemia. Quando caiu tudo. Caralho. Quando as empresas estavam lá. Eu lembro que eu comprei a Randon por R$5, eu acho. E agora tá R$16. Caralho, quase dobrou. Não, tá incrível. Eu lembro que eu era cagão também, né? Com o negócio do mercado de ações. Eu ficava olhando de fora, não entendia direito o que eu faço com essa porra. Eu compro ou não compro. Ficava morrendo de medo. Eu via os números lá e eu analisava o gráfico da empresa e via. Se caiu aqui, será que se eu botar o dinheiro vai cair? Eu ficava nessa nóia de curto prazo, né? De análise gráfica, aham. E aí eu lembro que eu tava vendo um vídeo teu e tu abriu o site da Randon, que é uma empresa de transporte, né? Sim. De encomendas, não sei. Transporte. Ela faz basicamente carroceria, né? De caminhão, essas coisas. É, sempre que tu passa na estrada tem ali Randon. É, faz basicamente carroceria. E aí eu lembro que tu abriu o site da Randon e tu mostrou quantos anos de empresa tinha. E tu mostrou tudo porque aquela empresa já tinha passado. Que era gripe espanhola, que era crise do não sei o que, recessão. Aí tu falou, tu acha que é só mais um problema que a humanidade tá passando? E se essa empresa, ela sobreviveu a, sei lá, 10 catástrofes? Sim. Essa é só mais uma. Aí quando tu falou isso, eu abri o home broker. Falou catástrofe, você fica toda animadinha, né? Você é um safado. Eu fui lá e comprei, acho que 100 ações da Randon por 5, 4 reais e esqueci, deixei lá. E depois o mercado começou a voltar e acho que agora deve estar uns 15, 16 reais. Chegou a quase o preço justo, né? Mas eu lembro que eu tomei coragem quando tu falou, a humanidade já passou por um monte de coisas e tá tudo rolando ainda. Não vai chegar a zero, não vai sumir tudo. Cara, porque se chegar a zero, você vende tua mãe e compra. Você tem uma empresa, aí uma ação que custa 10, do nada tá valendo 1 centavo, você vende tudo que você tem e você compra. Você sabe que o tanto que aquela empresa vale, você tá vendo lá a empresa. Uma empresa, se der tudo errado, tem que lembrar que ela pode vender tudo que ela tem lá. Galpão, maquinário, computador, mesa, cadeira, tudo. Então, muitas vezes o mercado fica numa irracionalidade tão grande que o tanto que ela vale em bolsa é menor do que o valor patrimonial dela. Ou seja, se ela somar tudo que ela tem de patrimônio e falar foda-se, encerrou a operação, vou vender essa porra toda, às vezes negocia abaixo. Então, tem alguns momentos de pânico, cara, que você consegue fazer uns negócios muito bons. Por isso que eu acredito que na crise, o investidor só tem uma função. Não tomar um pé na bunda. Não perder a fonte de renda dele. Porque se ele conseguir fazer bons aportes, bons investimentos, no momento em que todo mundo tá falando que a bolsa já era, em que fudeu a porra toda, é quando você vai conseguir fazer os melhores negócios assim, disparado. Tu conseguiu ter essa visão? Alguma vez o pânico bate em ti? Por exemplo, quando deu o Covid, estourou lá e tu viu a bolsa toda caindo. Em algum lugar do teu ser, tu sentiu um pânico? Não, porque eu olho pouco pra bolsa. Eu olho pouco pra cotação. Eu olho muito mais pra empresa. Na verdade, a Inside, que é a minha casa de análise, ela só chama Inside porque a gente queria que os nossos assinantes se sentissem dentro da empresa. Como se eles fossem os fundadores da empresa. Então, você pega Randon, deve ter mais de 100 anos, alguma coisa assim. Klabin, mais de 100 anos. Banco do Brasil. Mano, o Banco do Brasil foi fundado em 1808. Você acha que o Banco do Brasil fala, ah, vai vir uma crise e fecha todas as agências, caralho? Tá maluco? Para de emprestar dinheiro. Então, as empresas, elas conseguem se adaptar aos ciclos. E você, enquanto investidor, você tem que participar também durante a desgraceira. Ninguém consegue sair antes da desgraceira e voltar depois que tiver mil maravilhas. Porque aí já vai estar muito mais caro. Então, o mercado, ele cada vez mais precifica corretamente os ativos. Saca? Então, ah, significa que você não vai conseguir fazer barganhas nunca? Não. Você vai conseguir fazer barganhas no coronavírus, por exemplo. Então, eu acho que o ápice foi ali em abril, maio. Cara, eu não ia nem lançar curso. Eu estava planejado para lançar curso em junho. Eu falei, foda-se. Vamos antecipar esse curso para... Acho que foi maio ou abril do ano passado. Veio, abre o gráfico da Ibovespa. E deu uma porrada de aporte ali, porque eu sabia que a bolsa estava muito barata. Foi quando bateu 60, 70 mil pontos ali. Todo dia era uma notícia diferente, né? E tinha um pânico. Eu lembro que tinha gente que achava que ia quebrar tudo e que ia perder todas as ações e que o mercado ia quebrar e não ia existir mais ações. Essa era uma noção... Tanto que muita gente saiu fora e vendeu. Puta que pariu. Eu fico um pouco... Bota no máximo ali, no macho. Aí. Tem uma queda gigante ali, ó. Tá vendo? Tem, é... Ali foi o corona. Um pouco mais... Aí. É, foi ali em março, abril. Foi quando eu fiz uma venda de curso que não tinha nada a ver com a minha programação, porque eu falei... É... Preciso aportar aqui nessa porra. Não faz sentido cair de 120 mil pontos, sei lá quanto que estava, pra 60 mil. É... Você falar que do dia pra noite metade de todas as empresas da bolsa perderam... É... Metade do valor. E o que o cara tem de maquinário, de equipamento, de gente empregada. Então... É... Você pega empresas que na desgraceira saem até fortalecidas. Empresas do varejo, por exemplo, que eu falei... Porra, fodeu, né? Todo mundo... É... Lascado em termos de grana, crise. É... Aí vem um auxílio emergencial. Aí a Magazine Luiza faz um super app. A Via Varejo, que é basicamente Casas Bahia e Ponto Frio, faz um super app. Começa a entregar as coisas em casa. Começa a fazer uns centros de logística de logística pra... Pra... Atender melhor o cliente. Mercado livre entregando em menos de 24 horas. Então, cara... Eu acho que nessa crise a única coisa que eu aprendi é que as empresas são muito mais fodas do que elas parecem ser. As pessoas tendem a atribuir o sucesso ou insucesso do investidor às empresas que eles investem. Mas, na verdade, o sucesso ou insucesso do investidor tem a ver com o comportamento do investidor. Muitas vezes ele... Sei lá... É... Imagina que o cara comprou em 2019 ali no gráfico. E ele entrou em coma até hoje. Ele bateu a cabeça e só voltou hoje. Ah, sim. Mano, ele não viu a bolsa caindo 50% e depois voltando. Aham. Ele vai achar que ele fez um puta negócio. Ele vai falar eu comprei a 96%, hoje tá a 126. Caralho. Que mercado do caralho. Só que aí no meio metade de trouxa infartou. Por quê? Porque não entendia o que tinha por trás de investimentos. Eu usei essa técnica no início quando eu tinha muito medo. Você bateu a cabeça? Não, eu fingia que eu tava em coma. Eu fantasiava. Tava demorando pra você dar uma dessa. Sempre que eu compro alguma coisa e eu vejo que ela cai eu finjo que eu tô em coma e que eu não vi aquilo. Sim. Porque eu sei de acordo com os estudos que daqui 10, 15 anos vai tá legal. Vai tá bom. E a vantagem é que se você tiver muita empresa em carteira você sabe que as que derem certo vão multiplicar o seu capital por algumas vezes. Se você colocar um período de tempo ali de 10 anos sei lá, 15 anos boas empresas vão multiplicar e algumas empresas vão ficar obsoletas e vir a valer zero. Então você não precisa acertar nem mais da metade das empresas que você tem em carteira. que você tem em carteira. que você tem em carteira.